Bom, gente, aproveita que eu vou começar a modelagem e lavei os tecidos, ainda tá um pouco de molho aqui e já já vou estender. Não sei se dá pra ver, ó, estão todos estendidos aqui, todos lavadinhos e agora modelagem e... Esperar secar e passar. Gente, o tecido já tá lavado, né? Todos os tecidos eu já lavei, tá? Tá dobradinho, mas agora então eu vou passar eles, tá? Eu uso um carro industrial da Okashi, que já tenho ele já faz um tempinho, né? Então eu sempre utilizo ele, ele é bem mais rápido, né? A qualidade da passadoria fica bem melhor, tá? Então eu agora vou passar todos eles e vou deixar tudo prontinho, esticadinho, pra começar então a cortar as modelagens. As modelagens também estão prontas, deixo elas separadinhas aqui, né? Coloco o look, coloco a modelagem certinha. Pode ser que na preparação, né, da modelagem sobre o tecido eu mude alguma coisa na modelagem, mas eu mostro pra vocês tudo passo a passo. Vamos lá. Música 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 Bom, gente, os tecidos já estão passados, tudo dobradinho aqui, esticadinho, pra não amassar de novo. E o próximo passo então é cortar a modelagem neles. Espero vocês então no próximo vídeo. Até mais! Música